Hoje o Sonic vai ficar musculoso e vai tentar ir atrás de uma gatinha aqui no GTA V, galera. Mas antes do vídeo começar, eu quero o like, a inscrição e o compartilhamento de todos vocês. E por favor, não saiam desse vídeo, porque no final eu vou revelar um super segredo. E vambora! Nossa, galera, olha só essa super rampa, mano! Ai, caramba, falam que no final dessa super rampa eu encontro... Ai, não, 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 não! Nossa, quase que estoura. No final dela, galera, a gente encontra o Sonic e a gente vai se transformar nele pra que a gente possa finalmente ficar super forte aqui no GTA. Vambora! Beleza, parece que conseguimos. Nossa, olha que doideira! Nossa, esse carro é muito rápido, gente. Vambora, acelera, acelera, acelera! Comenta aí embaixo, galera, qual é o personagem do Sonic que você mais gosta. Se é o Shadow, o Sonic, a Amy Rose, o Knuckles ou, sei lá, o Dr. Eggman, tá ligado? E vambora! Uh! Uh! Uou! Que loucura! Ah, eu vou ter que pular! Eu vou pular disso! Ai, caramba, gente! Que loucura! Vambora, 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 vambora! Eu preciso achar o Sonic! Ah! Ai! Meu Deus! Olha quem eu sou agora, gente! Eu sou o Sonic! Aqui no GTA! Que da hora! Meu Deus, galera, isso aqui é muito divertido! Nossa senhora, vambora! Uou! Que legal, que legal, que legal! Uhul! Eu sou o Sonic! Que da hora, cara! Nossa senhora, olha nossos superpoderes! Uou! Meu pai amado, gente! Que legal, dá pra gente ver a super mega rampa daqui de baixo. Mas agora, a gente tem que ir logo em busca da Amy Rose. E eu fiquei sabendo que ela tá lá na praia em uma festa que tá tendo. Então a gente tem que chegar nessa festa e botar pra quebrar. Fechinha lá, vamos nós! Legal, legal! Olha a galera aqui só no batidão! Legal! Tô curtindo, tô curtindo, mano! Que da hora! Olha só o pessoal aqui! Mas cadê a Amy Rose? E aí, moza? Você viu? Nossa, essa mulher aqui tá pulando pra caramba, velho! Parece um sapo! Olha, a Amy Rose tá aqui! Ela tá morta! Amy Rose! Amy Rose! Ai, meu Deus, galera! Parece que ela tá morta! Não é possível! Ai, Sonic! Acabei de levantar! Não tô morta nada! Eu só tava tirando um cochilo, seu idiota! Ah, tá bom! Desculpa, Amy Rose! Então, me fala o que você quer logo que eu quero sair daqui, seu chato! Você é meio chato, hein? Ah, então, Amy Rose! É que eu tava querendo... Na verdade, a gente dá uma bitoquinha pra gente namorar, talvez! Alguma coisa assim, sabe? Porque eu tô precisando de alguém pra compartilhar os momentos da minha vida, pra curtir umas corridas, sabe? E pra derrotar alguns inimigos juntos e tudo mais, e eu acho que você seria o meu par ideal! Ai, você tá me tirando, né, Sonic? Tu acha que eu vou querer ficar com um cara frangote igual você! Claro que não! Eu sou a Amy Rose, e eu gostaria de um namorado muito fortão, muito maromba, muito legal, sabe? Eu não gostaria de ficar com um frangote mal educado igual você, cara! Você é muito, muito fraco, sabe? Se você desse uma malhada, pelo menos, do bem corpado e tal, pelo menos daria! Mas assim não dá! O que você vai fazer quando alguém tentar fazer alguma coisa comigo? Correr! Ai, você não tem coragem! Ah, olha só, Amy Rose! Coragem é o que eu mais tenho, tá bom? E nem tudo é força, tá? A gente tem inteligência, tem velocidade, tem várias outras coisas! Mas se você não dá valor a isso, eu não posso fazer nada! Ah, então vai embora, seu frangote! Ai, Amy Rose, você não era assim! Desde quando você tá andando com o Shadow, você tá mudando! Você tá ficando mais, sei lá, estranha! Ai, gente, o Shadow é muito lindo e muito famoso! Por isso que eu adoro ele! E eu prefiro muito mais as cores vermelho e preto do que azul! Azul parece muito cheguei! Vermelho e preto do Flamengo, que é meu time! Ah, ah, você tem time! E você é flamenguista, que doideira! Pois é, sabia não? O Shadow também é? É claro, você acha que as cores dele é assim, por quê? Ah, agora tudo faz sentido! Mas enfim, cara, é isso! Eu espero que você dê entendido! Ah, olha só, não me pede pra entender o absurdo desse, Amy Rose! Ai, que saco! Mas tá bom, tchau, Amy Rose! Se você não me quer, eu também não te quero! Ai, galera, que saco! A Amy Rose simplesmente tá cagando na minha cabeça! Mas eu já tive uma ideia! Já que ela gosta de homens musculosos e tudo mais, eu vou tentar agradar ela, vai! Eu vou procurar aqui alguém que possa me ajudar a malhar pra eu ficar fortão! E aí, aí sim, consiga conquistar a Amy Rose pra namorar finalmente ela! Ah, e aí, cara? Tudo certo? Como é que você tá? Qual foi, orice estranha? Ah, então, é que na verdade eu tenho que conquistar uma garota e ela gosta de homens fortes! Então eu queria ficar forte, você pode me explicar? Ah, então, eu sou professor de educação física e fiz 50 anos de bodybuilding! Eu posso te ajudar sim, moleque! Mas isso vai demorar anos pra você poder ficar fortão igual a mim assim, tá ligado? Ai, que droga! Eu não preciso de uma coisa que demore anos! Eu quero alguma coisa agora, cara! Ai, que cara fajuto! Que droga! Não vai adiantar nada eu malhar! Vai demorar muito! Eu queria alguma coisa que me deixasse fortão logo hoje! Hahaha, pareceu a hora perfeita pra agir! Fala aí, cara, beleza? Ah, e aí? De onde é que você surgiu, cara? Que doideira! É que eu vivo nas moitas, cara! Então, eu tava ouvindo o que você tava falando e eu tenho uma sugestão pra você! Eu tenho um remédio, cara! Uma parede muito louca! Que vai te deixar forte muito rápido! Ah, mas como assim, cara? Você é gordo! Ah, é porque eu não tomo isso, seu idiota! Mas eu tenho um negócio e eu posso te dar! Ah, você vai ficar muito forte hoje mesmo! Ai, caramba! Até que não seria nada mal eu ficar fortão e ia conquistar a M-Rose! Tá, tá, beleza! O que é isso daí? Eu quero! O nome é a bomba, cara! Eu vou pegar aqui no mato e vou te dar! Aí você pode fazer o que você quiser! Beleza, peguei, peguei, peguei! Tá bom! Toma aqui, cara! Fique à vontade! Toma aí agora! Valeu! Agora eu vou voltar pra minha moita! Ah, tá, valeu! Ah, tá! O que é esse tal de bomba que o cara me deu? Ah, meu Deus! Olha isso! Ai, que gordinho safado, mano! Uou! Uhul! Eu tô muito mais rápido do que sempre! Que legal, que legal! Uou! Nossa! Nossa senhora! Eu não consigo nadar! Eu quero dizer, eu consigo andar por cima d'água! Isso é muito legal, cara! Até meu raio tá mudando de cor! Olha isso, olha isso! Meu raio tá ficando laranjado, mano! Que louco, que louco, que louco! Uou! Easy! Ih, que legal! Eu me transformei no Super Sonic! O Sonic mais forte e mais poderoso já visto em todo o mundo, galera! Gostaram desse super segredo aí do vídeo de hoje? E agora eu quero ver se a Amy Rose vai me achar bonito! Ah, Amy Rose! E aí, lindona? E aí? Olha só! Agora eu virei aqui o Super Sonic! Tá vendo aqui, ó? Agora eu sou o cara mais forte de todos! Nossa senhora! Eu achei você amarelo muito feio! E você tá forte demais! Isso não é legal! Eu gosto de homens equilibrados! Ai, galera! Tá vendo esse padrão de beleza que a sociedade impõe? Que coisa ridícula! Uma hora eu tô muito fraco, outra hora eu tô muito forte! Então, o que que elas querem? Ai, que doideira! Amy Rose, então eu vou deixar você sozinha e você que se lasque pra lá, sua interesseira! Eu vou procurar alguém que goste do Sonic de verdade! E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje! Se vocês curtiram, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada! Valeu, falou e até a próxima! Fui! Uhul! Fui! 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 Fui!